Amigos, o endividamento dos brasileiros chegou a um nível tão grande, tão grande, que os credores começam a propor aí os acordos mais incríveis possíveis. Olha, tem financeira, tem banco oferecendo aí isenção ou pelo menos redução de até 90% dos juros da mora, levando a crer, todos nós, que as gorduras que existem na composição desses créditos sejam enormes, a ponto de permitir cortes desse nível. Pois bem, tem notícia de que a Caixa Econômica, o Santander e o Itaú já estão permitindo que os devedores consigam a negociação, inclusive, através de seus sites. É sinal de que realmente há um certo desconforto dos que emprestam em relação àqueles que recebem as benesses dos empréstimos, mas também não estão confortáveis. Torçamos, então, para que os dois consigam chegar a algum tipo de entendimento. Eu acho que é um bom momento para aproveitar esse tipo de acordo. Estão levando em conta, inclusive, argumentos tipo, estou desempregado, estou com parente doente, tudo isso está sendo levado em conta. Interessante, não é?